Vou viver Identidade Sua! A gente planejou muita coisa pra agradecer, mas a gente foi pego de surpresa. Sabe quem é que é o primeiro? Primeiramente, a gente quer agradecer muito a Deus pela oportunidade. Agradecer a Kodimuk, que foi a gravadora que ajudou a gente a fazer esse CD. Ao André Leite, nosso irmão, que fez a direção vocal. A comunidade Javenice, do Tata. A comunidade que a gente tem muito orgulho de pertencer. Muito obrigado a todos os nossos fãs. Identidade Sua aqui no Troféu Louvemos! Banda mais premiada da noite, não é isso? Foram quantos troféus? De sete indicações, a gente ganhou seis estatuetas. Gente, muito sucesso! Se você ainda não conhece a banda, fica a dica aí pra você conhecer a banda. E essa banda que veio lá do sul de Minas e levou todos os troféus. Nem sei se tem mais troféu pra entregar hoje à noite. Uma grande salva de palmas pra esse povo querido, que se esforça pra fazer o melhor na música católica. Nano e Rodolfo, pra falar pra nós quem são os indicados para álbum alternativo. Boa noite! Boa noite! Pra nós é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui essa noite. O palco é integrante da banda Identidade Sua, João Gabriel, para nos apresentar os indicados e o vencedor. Que honra estar aqui nessa noite fazendo parte dessa festa maravilhosa. Pra mim é uma honra estar aqui representando a banda Identidade Sua. Quando a gente chega aqui no século XXI, a gente já se sente parte aqui da família. Esta é a décima primeira edição do nosso troféu Louvemos o Senhor. Prêmio Nacional da Música Católica. Os artistas que aqui apresentam estão concorrendo. Lançaram as suas canções no ano de 2020. Asa é queaga um balão. Asa é que pourra! Aqueleazo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós damos seguimento à premiação, nós chamamos agora ao palco os cantores João Gabriel e Nano Silva, da banda Identidade Sua, que vão nos revelar a oitava categoria da noite, EP do ano. Boa noite, que alegria poder estar aqui novamente nessa festa linda que é o Troféu Louvemos. Obrigado à Associação do Senhor de Jesus pelo convite. E o troféu foi e é muito importante na história da banda Identidade Sua, e eu tenho certeza que também é muito importante na história de todos os artistas aqui hoje. Então, sem mais delongas, vamos conhecer os indicados ao EP do ano. Boa noite. Para a gente, é sempre uma alegria participar desse evento tão importante para a música católica. A gente está aqui hoje para anunciar o ganhador do clipe do ano. Vamos lá aos indicados. O clipe do ano, o sol ainda brilha, rosa é de saroma. E o rosa é de saroma. Muito obrigado. Nós queremos agradecer nosso diretor, J.C. Nunes, que tão brilhantemente roteirizou, produziu, dirigiu esse videoclipe. Música 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 Legenda Adriana Zanotto